Ah, mas tudo bem. Vamos lá. Nível... Missão nível 16. Tudo bem. A gente já vai passar para o nível 16. Estamos no nível 15, que a boca a gente passa para o nível 16. Essa parada aqui está no nível 17. Será que eu consigo matar isso aqui? Vamos usar a habilidade especial, ficar invisível, dando dobrado. Opa, 160 de vida. De vida não, de XP. Já é alguma coisa. Vamos passar aqui. Essa área aqui tem uma vantagem, que é o seguinte. Se der tudo errado, tudo errado na face da terra, eu posso correr para o carro e tentar matar a galera com o carro. É uma possibilidade. Peraí, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver. Não tem nada. Que possa me ajudar. E eu também não tenho dinheiro. Opa, o que é isso aqui? Ah, band, filho da mãe. Morre aí, lá. Ah, de 17, filho da mãe. O cara veio me perturbar aqui, velho. Ah, morreu no ar. Filho da mãe veio me perturbar aqui. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver aqui... Essa pistola, não. Essa nossa foguete. Ah, não. Isso aqui pode ajudar. Mas, na verdade, é melhor isso daqui do que... Isso daqui. Ah, fogo. Não, tem nem inimigo de fogo aqui nessa área agora. Ah... E vou vender isso aqui também? Ah, o escudo legal. Ah, tudo bem. Vamos lá pra... Pra parte da missão que importa. Opa, não é isso aqui não. Beleza, vamos correr. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, estamos ali no limite de passar por nível 16. E no nível 16 a situação vai melhorar um pouquinho. Não digo não melhorar muito não. Vai melhorar um pouquinho, um pouquinho de nada. Deixa eu ver aqui. Vamos. Tá certo. Chegamos em Overlook. Pois é, o negócio aqui tá sinistro. Deixa eu ver aqui. Ah, mas eu vou poder fazer uma coisa legal. Velocidade de Reloadio, velocidade de negócio aqui. Ok. Vamos pegar aqui. Tem arma vendendo. Nível 15. Mas eu não posso comprar nada, porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Vamos ver aqui. Eu acho que tem o negócio de comprar munição também, não tem? Pelo amor de Deus, tem. Porque com munição nós só voltamos a ter o quê? Nós voltamos a ter lança-foguetes. Vamos pegar também e comprar uma granada. E... Sub-matraidora, vamos deixar assim por enquanto. Sniper. Não, essa pistola não. Vamos trocar pra... Essa pistola aqui, sim. Isso daqui, por enquanto. E daqui a pouco a gente vai ter o nosso lança-foguetes ajudando aqui. Essa pistola é legal, porque ela tem um efeito de corrosão bom. Efeito de corrosão que pode passar pros inimigos. Já que aqui vai ter muito inimigo. E aqui, ó. Beleza. Essa pistola vai me ajudar bastante agora. Ah, santo a mãe de Deus, e agora? Eu vou começar a dar tiro aqui. Morre aí, viu, mano? Você também faça o favor de ir derretendo. Toma aí, vai. Vai. Isso, mano. Vai derretendo, vai. Vai corroendo que você vai me ajudar bastante. E você também. Você também. Tem um doido aqui que eu tô ligado. Vamos que vamos, vamos. Já fica aí corroendo, vai. Ah, aqui, ó. Boa situação pra usar essa pistola. Vai passar pros dois aqui, ó. Vamos. Bora. Por que com a corrosão não tá passando de um pro outro? Vai tomar a espadada. Beleza. Tem alguém aqui perturbando. Vamos. Meu Deus do céu. Ah, beleza. Não, não. Não exploda. Não exploda esse anime. Bom, aí eu não posso fazer nada, viu? Porque esses caras vão se explodir ali. Meu Deus. Que cara desse aqui? É brincadeira isso? Vamos estourar aqui esse negócio. Estoura aí. Angel. Eu já entendi que eu tenho que reparar o beacon. O farol. Tá bom, mas... Olha a minha situação e veja se tá fácil. Pois é. E eu sei que não tá fácil pra ninguém. Mas pra mim... Tá menos fácil ainda. Beleza. Pior que ela grita com o desesperto. Vou lhe dizer. Toma aí, vá. Ah, meu Deus do céu. Vá. Beleza. Tamo ali na virada do nível 16. Vamos pra virada do nível 16. Tá bom. Eu já entendi, meu Deus do céu. Pronto. Vamos reparar esse negócio aqui. Essa mulher tá chiando demais. Comprar um pouco de munição pra pistola. Ah, mais um, mais dois. Eu não quero ficar sem dinheiro. Caso eu precise. Vamos. 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 Ah, que filho da mãe. Filho da mãe. Você vai, 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 vai. Morre antes, vai. Você morra antes. Peraí que eu fazer aqui, ó. Carregar aí. Vamos. Ah, filho da mãe. Morre, vai. Opa, tem vida aqui embaixo. Beleza. Ah, meu Deus do céu. 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 Ah, eu tenho um negócio de... Tá certo, vamos. Passei de nível. Graças a Deus, agora eu posso usar... Execute. É o que eu posso usar, é o que eu vou usar. Paciência. Lado direito nós temos agora o quê? Em cima. Vamos botar aqui o... Nossa foguete. Beleza. Tá, só deixa eu ver se eu tenho uma coisa de... Granada de corrosão aqui, meu irmão. Ah... Tenho. Morre, vai. Granada de corrosão, granada de corrosão, granada de corrosão. Meu Deus do céu. Fica invisível. Não tá servindo de nada. Meu pai amado e... Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, aí um pra você guardar de lembrança. Graças a Deus. Tomara que ele não mande outro, porque, mano, vai ficar sinistra essa parada, né? Tá bom, vamos. Zero. Jogue duro aqui. Minha granada não causou dano nenhum no infeliz. É brincadeira um troço desse, hein? Vamos. Opa. É esse aqui, é esse aqui. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Opa. Uma shotgun de um 15 aqui. Não, Jack. Não envie tudo que você tem, pelo amor de Deus. Deixa eu comprar aqui... A granada. Meu Deus do céu. Ah. Luta de fogo. Meu Deus do céu. Tem uma galera... Não, 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 não. Se estoura aí, vai. Ah, teu surro, BDS. Já quer uma granada pra cima de você. Beleza. Fica invisível. Vamos. E... BOOM. BDS loader. Morra, por favor. Isso. Santa mãe de Deus. Muito obrigado. Tá, vamos atingir aqui esses caras. Só mais um pouco. Ah. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Beleza. E agora só falta você. Vai de granada. Vai de granada. Vai de granada. Isso. Isso. Tá. Graças. Adeus. Mano. Brincadeira. Agora tem uma... Tem um sniper de... Slag? Já posso começar a usar slag? Opa, agora tem uma pistola de slag também. Tá lindo isso aqui. Já posso começar a utilizar slag na galera. Já posso começar a slagar a galera aqui. Beleza. Tá ok. Não vou comprar nada isso aqui não. Isso aqui também não. Mas, mano, foi por pouco. Lança foguetes. Salvou meu dia aqui. Finalmente vamos para... Sanctuary. Uhul! Uhul! Uhul!